E agora vamos falar da Copa Record de Futsal masculino. A busca pela última vaga na semifinal da competição entre Itajobi e Itapeva foi apertada. As duas equipes se enfrentaram no sábado em Bauru e o time de Itapeva levou a melhor. Em quadra no primeiro tempo, Itajobi e Itapeva mostraram muito nervosismo na busca pela vaga. Para uma das equipes, esta seria a última partida nesta edição da Copa Record de Futsal masculino. Demorou, mas o gol que abriu o placar foi do camisa 4 de Itapeva. Em seguida, o camisa 3 amplia para o time. Primeiro tempo, Itapeva 2, Itajobi 0. No segundo tempo, Itajobi desequilibrou. Jogadas armadas, velocidade e contra-ataque resultaram em gols. Itajobi 3, Itapeva 2. E na partida onde a agilidade falou mais alto para o time de Itajobi, a sorte ficou mesmo com Itapeva, que chegou à semifinal. Fim de jogo, Itapeva 4, Itajobi 3. O jogo ficou de igual para igual. Tivemos chance de ganhar, como eles também tiveram e acabaram vencendo. Acho que estão de parabéns as duas equipes. E o nível da competição para quem esteve aqui foi legal. Acho que estão ótimos as duas equipes. O jogo começou tranquilo, de certa maneira, para a nossa equipe. Aí depois sofremos o empate. E conseguimos administrar até no final a gente conseguir fazer o quarto gol e conquistar essa vitória e a passagem para a semifinal.